Bom dia galera Aí, mais um dia aí do Pet Maluquinho Hoje eu deixei ele na capa, abriu a janelinha e deixei a fêmea ali do lado Sentiu que ele tá cantando mais fibrado, não tá revoando a gaiola Ele tava cantando mais parado Ela piou Ele piou pra ela agora aí Tchau 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 Tchau